Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o lançamento do cartão Like Visa Internacional, zero anuidade do Banco Bradesco. O Bradesco lança esse mês o cartão Like Visa, primeiro no mercado a oferecer ao cliente a possibilidade de escolher o pacote de benefícios que deseja usufruir. A tecnologia que possibilita a customização dos benefícios é da Visa e é inédita no Brasil. Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre este cartão, mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, está chegando mais a opção de cartão de crédito no mercado. E para ganhar a preferência das pessoas, o Banco Bradesco, em parceria com a bandeira Visa, está trazendo o Like Visa com muitos benefícios e facilidades. Outro ponto forte do cartão é a oferta e variedade de cashbacks. Ao adquirir o cartão, o cliente terá automaticamente 5% de cashback para transações em assinatura e plataformas digitais. Além disso, o cartão Bradesco Like Visa oferecerá crédito de volta na fatura em serviços e produtos de interesse do cliente, conforme o pacote de benefícios e a categoria que ele escolher. São três opções de combos, sendo eles o Bem-Estar, que tem benefícios em farmácias, spas, lojas de comércio, salões de belezas, barbearias e pet centers. Tem também o Combo Viagens. Nesse combo, os clientes têm vantagens em passagens aéreas e terrestres, agências de viagens, estadia em hotéis. E tem a opção Entretenimento, onde o cliente tem benefícios em fast food, restaurantes, cinemas, atrações turísticas e teatros. A solicitação do cartão será online e para solicitar a opção do pacote de preferência, basta acessar o app do Bradesco Cartões no celular. É possível ter a alternativa escolhida a cada quatro meses, também de forma online, por meio do app. O Bradesco Like Visa é a primeira solução no Brasil com a nova plataforma de customização de benefícios da Visa, já testada com sucesso em outros países. A novidade foi pensada tanto pela Visa como pelo Bradesco para oferecer benefícios que fossem além dos tradicionais, para gerar maior identificação com os diferentes perfis de clientes do banco. Os clientes do Bradesco Like Visa também contam com a combinação de serviços e benefícios oferecidos pelo banco, como desconto nos ingressos no Cinemark, teatro Bradesco e restaurante do programa Menu. E também com o disponibilizado pela Visa, como as ofertas do programa Vai de Visa, a plataforma exclusiva de hotéis Visa, seguro de proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida, seguro viagem, free wallet, restaurante e shopping. Muito bom, né gente? Sem sombra de dúvidas, esse cartão vai fazer a diferença devido às facilidades e benefícios que ele oferece. Se você já é cliente do Bradesco, fique atento que em breve essa opção de cartão pode aparecer para você. E para aqueles que não é cliente do Bradesco, vai ter que esperar mais um pouquinho, pois a novidade iniciou sua fase piloto em novembro para convidados. E a previsão de lançamento ao público é janeiro de 2021. Lembrando que ainda não há informação definitiva sobre se haverá cobrança de anuidade e taxa de juros, mas com certeza essa informação estará disponível no momento da contratação do cartão. Então é isso, né gente? Vamos aguardar para ver se realmente vai valer a pena. E aí, algum amigo aqui do canal foi contemplado? Conte para a gente como foi sua experiência com esse cartão. Agradeço por terem assistido este vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.